Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um derby regional de Lisboa. A equipe do Estoril Praia vai enfrentar o Casapia. No confronto direto são três vitórias para o Estoril Praia e um empate. 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 A casa do Estoril Praia e o estádio Antônio Coimbra da Mota tem capacidade para 5 mil pessoas. A equipe do Estoril Praia atualmente não vive um bom momento. São 5 pontos conquistados em casa e 11 como visitante. Atualmente está na 14ª posição da tabela da primeira divisão do campeonato português. Enquanto o Casapia vem surpreendendo nesse campeonato após subir para a primeira divisão após 83 anos, a equipe visitante conquistou 16 pontos jogando fora de casa e 11 jogando em casa. A equipe do Estoril Praia e um empate. A equipe do Estoril Praia e um empate. Vamos! 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 Estoril! 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 Fim de jogo, Estoril 2x0 contra o Casapia. Mais uma vitória para a equipe estorilista no confronto direto. E também o Estoril volta a vencer no campeonato português. Com essa vitória, a equipe estorilista fica em 13º na tabela do campeonato português.